Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar, um Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida, sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda a ciência, sabedoria e poder Oh David bebê, da água da fonte da vida Antes que o mar já houvesse Ele já era Deus, se revelou aos seus Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar, um Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida, sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Tchau